Olá, vamos iniciar a leitura desse aqui, A Cama de Procusto. Nasci em Nicolas Taleb, autor de A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil, Alforismos Filosóficos e Práticos. Na mitologia grega, Procusto era um homem violento que obrigava seus hóspedes a caberem perfeitamente em sua cama de ferro, esticando-os se fossem muito pequenos ou cortando seus membros se fossem muito grandes. No campo do pensamento, esse mito é aplicado para se referir à intolerância humana e à falácia pseudo-científica que distorce os dados da realidade, para que se ajustem a uma hipótese. Alforismos e pensamentos que expressam de forma surpreendente as ideias mais importantes de Nasci em Nicolas Taleb, autor dos clássicos modernos A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil. A cama de Procusto. Vamos iniciar mais esse aqui. A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil